Pra ver as piadas mesmo com o seguidor meu pele, aí eu tenho 3.500 seguidores no Instagram, aí eles escutam, aí é só você pensar a boleta ali, já tá gravando, então a piada obra é essa, aí o senhor tinha um sobrinho, ele falou assim, ô sobrinho, vem me em casa, vamos em casa pra você pegar o almoço comigo, aí o sobrinho, nossa senhora, hoje eu tiro a barriga da miséria, vamos lá na casa do meu tio, aí ele foi lá, né, chegou na casa do tio dele, aí na hora da mesa lá, né, o tio dele lá foi e trouxe um prato de abóbora, aí ele falou assim, ô louco, abóbora, arroz, feijão, carnão, ensalada, aí ele tá falando que é sopa de abóbora, aí o tio dele assim, você quer agora uma sobremesa? Aí ele falou, quero, aí eu trouxe uma sobremesa, trouxe aquele bolinho, abóbora, recheado com abóbora, aí ele foi meio enguniado, comeu aquela abóbora, né, aí meio enguniado, comeu, né, aí depois o tio dele falou assim, agora você quer um pudim? Quero, então eu trouxe um pudim, abóbora, com recheio de abóbora de novo, falou, ô louco, brincadeira esse tipo, tô ficando bravo do tio dele, né, aí depois o tio dele, você quer um suquinho agora? Ele falou, quero, foi lá, fechou um suco de abóbora, quando ele foi ver meu suco de abóbora, acabou de ver meu suco de abóbora, já com raiva, falou, ô tio, fique sabendo que lá em casa, abóbora eu dou pra porco, aí o tio dele respondeu, Aqui, cabo também! Aqui também! Aqui também! Aqui também!